Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Bora para o nosso vídeo com dicas de trade, com análise de mercado E também com análise de conteúdo, o que saiu hoje no Ultimate Team Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveite para se inscrever, ative todas as notificações Para receber nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Bom, estou quase perdendo a voz, mas vamos dar sequência do nosso videozinho Rapaziada, a parada é a seguinte Tivemos aí o conteúdo de hoje, né? Aí do... Do... Future Stars Que veio dessa vez um pouco diferente, né? Então você tem ali um jogador em uma posição hoje E na próxima semana, teremos esse jogador em uma outra posição Então, por exemplo, o James, que é do Chelsea Ele joga na lateral É a posição dele, né? Só que na próxima semana, ele vai vir de volante Então, é uma forma de tentar diferenciar o que foi o conteúdo do ano passado Da temporada passada Acho válido, acho legal isso daí Na parte da tarde, eu não gravei vídeo Porque, mano, eu estava muito puto Mas muito puto mesmo Você não tem noção Só para você ter ideia, mano Eu acho que eu perdi umas 10 partidas seguidas Eu estava fazendo ali um desafio E, cara, era impossível jogar Meu time simplesmente não respondia Para você ter ideia, eu estava na segunda divisão Estava na segunda divisão Com 1.800 pontos E eu estava perdendo para a cara Que estava com 1.500 pontos Qual que é a lógica disso, mano? Sem sentido nenhum Meu time simplesmente não conseguia jogar E eu precisava fazer um gol É... Dando assistência com cruzamento E tinha que jogar E tinha que usar um jogador espanhol, mano E puta que pariu Só tem espanhol ruim nessa desgraça desse jogo, cara Não tem lógica nesse trem Aí fui caçar alguns e tal Não queria pagar muito caro Mas paguei aí Perdendo 10 partidas consecutivas Para fazer esse desafio Fiquei muito pistola E não quis fazer Conteúdo aí na parte da tarde Acabei saindo para poder dar uma esparecida Enfim Bom, o que nós temos aqui Em termos de objetivo A EAE não fez como no ano passado Tá? No ano passado Ela mandou algumas cartas Dos Future Stars Logo no início, tá? E aí, tipo Você tinha que fazer um desafio Pegar uma carta de overall mais baixo Fazer um desafio E aí você pegava uma carta Com overall mais alto Até chegar ali no ápice do desafio Dessa vez Ela mandou um Tonali Tá? Que é um Tonali Moments Provavelmente teremos ainda mais jogadores grátis Então esse Tonali grátis aí Porra É uma boa carta para a gente poder fazer Vamos ver se está muito difícil É... É lá no Obra Prima da Gerência, né? Ai meu Deus do céu Ao vivo É... Assistência com bola enfiada Meio campista Blá, blá, blá É... Faça gol com o jogador Puta que pariu Gol com o jogador italiano Italiano, mano Nossa, esse FIFA também só tem jogador italiano Bosta Tem que dar muita sorte Para ter um cara aí no seu time Já, viu? É... Aqui assistência com o jogador Com quatro de perna ruim Beleza É... Vença seis amistosos Mano, tá... Relativamente fácil, né? Esse daqui fodeu, ó Tu, você tem que jogar Faça gol com o jogador da Série A Em doze partidas diferentes Eu tenho o CR7 Aí eu não sei se dá para usar No Obra Prima da Gerência, tá? E tem que ver lá como está Configurada essa parada aí É uma boa carta Acho que vale a pena fazer ali Pela brincadeira E pelo XP também, né? Levando em consideração aí Que a temporada está acabando Temos aí uma semana ainda Para poder chegar e fazer 20 mil pontos Eu acho que não dá não, viu, mano? Eu acho que não chega não Mas, enfim Em termos de conteúdo Ali foi esse, tá? A gente vai falar aí sobre o elenco O que que foi O que que não foi Vamos falar também sobre DMEs Então, bora lá diretamente Para o FUTBIN E vamos falar sobre Mercado, tá? Vamos falar aqui primeiramente Sobre DMEs Temos aqui, ó Um é o Future Stars Challenge Né? Para jogador ali Para ouro não raro Então Ouro não raro Como sempre aí Dando um lucro razoável Para a rapaziada É... Saiu pela manhã, né? Na parte da manhã aí O... Mano, eu nem sei Quem que é esse cara, velho Eu nem sei Eu nem sei como que pronuncia, velho Nes... Nesiri Nesiri Ah, velho Meu Deus do céu, velho Não sei quem que é esse cara Vem aí como o POTM da La Liga A La Liga, pra mim A pior liga de você acompanhar De todos os tempos Esse campeonato da La Liga Tá sendo um dos piores De todos os tempos Tipo É... Pra conteúdo no FIFA Então, eu acho que é ainda pior Porque Não tem nada que salva da La Liga, mano Muito ruim Muito fraco mesmo É... Enfim Vamos lá Aí teve esse conteúdo aqui, ó Que você pode escolher É... Qual o Bruno Guimarães Então, você tem aí como duas posições, tá? É... Ali ele tem um pouquinho mais de pace Um físico diferente Etc e tal É... Esse DME, mano Ele tá saindo por 236 E é uma carta que a galera gostou bastante, tá? É... Eu não vou analisar carta por carta Mas a rapaziada gostou bastante Talvez pelo fato de você poder escolher, né? A... E qual... E qual... E qual posição que você vai colocar o cara E também pelo fato dele ser full link com o Neymar Então, a rapaziada achou interessantíssimo Esse DME aí Um conceito um pouco diferente Que eu acho legal também A grande pergunta é Será que isso foi bom? Ou será que isso foi ruim para o mercado De uma forma geral? Falando sobre mercado Ontem vazaram aí Vamos até ver aqui no... No Twitter No Twitter É... Eu acho que foi hoje, né? Que vazou É... Hoje que vazou Isso daqui, ó Isso daqui São 2,85 mais Tá? É... 2,85 mais E garantia 2 ouro raro A gente não sabe como que vem esse DME, rapaziada Só que pelo simples fato de ter vazado esse código É... Cartas... Os zagueiros, né? Aqueles que a gente mais acompanha Que é o Acerb e o Romagnoli Bateu 5k hoje pela manhã Você não conseguia comprar Acerb e Romagnoli por menos de 5k, mano Só por causa disso daí Desse código vazado Confesso que... É... Eu imaginei que não viria hoje Tá? Na minha cabeça, ó Tem esse código Pode vir através de DME? Pode É... Mas... Eu tinha quase certeza que não viria hoje E não veio, tá? Porque a EA não ia querer mandar um DME desse, mano E hypar completamente o mercado Pra galera fazer DME E a galera esquecer completamente os Future Stars Não ia, cara Ia ser muita loucura se ela fizesse isso É... Só que isso daqui também pode vir através de... Algum tipo de desafio Algum tipo de swap, né? Então, mano, toma muito cuidado aí com os investimentos que você vai fazer São 2,85 mais Se vier através de DME Eu acredito que vai ser 1,84 Ou até 85 Ou até 85 também, tá? Então... É meio... Tipo... Mas é o rolê meio aleatório, né? É uma coisa... Acredito que... É... Talvez 83 Não, acho que é 83 Porque o 86 Mais O Garantia 86 Mais Pediu o overall 84 Só que aqui são 2 jogadores, né? Então... Não sei Enfim Eu não quis criar nenhum alarde Falar nada sobre o assunto Porque imaginei que não viria hoje Então é um bom potencial pra gente poder investir É... Enfim Eu acredito que esse DME ali Não hypou tanto o mercado Como o do Rooney, né? O do Rooney foi sensacional Foi muito legal E aí tivemos aí uma queda Nos 83 Os 84 também, tá? Os 84 estavam um pouco mais caros ontem Os 85, confesso que não sei E os 86 meio que permanecem ali Acima de 24k Então, assim Mercado um pouquinho alto Pra esse momento E aí a gente vai analisar daqui a pouco Aquelas cartas que a gente já tá mais acostumado Acho que é mais válido a gente analisar elas Do que analisar por aqui de uma forma geral Beleza? Só que antes disso Eu queria olhar aqui O elenco, né? O elenco dos Future Stars aí Porque confesso que eu fiquei tão puto, mano Que eu nem tchum Na hora que saiu Ó, temos um maluco aqui Que tá valendo 2 milhões Temos um goleiro O goleiro do Real Madrid O James lá do Chelsea Olha pra vocês verem, rapaziada Como que é importante a gente ficar atento aí Aquele lateral lá Acho que é Tavernier Que a gente fez o DME dele O DME dele tava custando 200k Como sempre eu fiz o DME de graça Mas o DME dele tava custando Aquele valor lá 200k O James tá custando 400k Eu acredito que esse James O mínimo que ele deve chegar aí É uns 400k Agora tá 475k Depois que ele parar de sair nos pacotes Aí eu acho que ele vai subir ainda mais Só que o Tavernier Tem um potencial muito maior De crescimento Porque o Tavernier Pode subir de overall aí Algumas vezes Tá ligado? Então Não sei, tá? Pua Quem for comprar o James Eu acho que Deveria mais ter feito O outro overall lá Ó, temos um maluco aqui O Reina Bandeira dos Estados Unidos Que tá jogando lá no Borussia Dortmund Cara, acima de 1 milhão e 700 mil Meio campista 90 É, é uma cartinha relativamente interessante Mas o Pika mesmo, mano É o cara que eu nunca ouvi falar, velho Que é o Kamavinga, né? Link full ali com o Mbappé Caralho Porra, link full com o Mbappé Tá, interessante ali, né? O Banguin também é uma cartinha interessante Essa eu quero ver É, é só um elenco, né? Achei que tinha outras cartas ali Tá, tem um pace ok Tem um pace ok pra posição Chute bom também pra posição Passes extraordinários, tá? Tanto longo quanto curto Visão também, cruzamento razoável Dribli, agilidade ali Bom também Ótimo Não tem o bom pulo Porque não precisa mesmo Mas tem boa estamina Tem boa força Boa agressividade Defende bem Mano, acho que é a maioria da... Tirando... Ah, entendi Tirando ali que ele é 3 de habilidade E 3 de pé fraco Tirando isso Essa carta é sensacional, cara Mas assim, eu não sei porquê que fica tão hypado Assim, uma carta como essa Tá, confesso que nesse aspecto aí eu sou um pouco leigo Meu negócio realmente é fazer o trade, mano Ah, o Banguin 4x4, né? É... Bom pace Bom pace Caralho Bom chute Passes ali Ah... Razoáveis Ótimo drible, né? Balanço Agilidade ali e tal Ah... Boa força Ah, mano Essa carta do Berguinha é muito top, cara É muito top Muito boa mesmo Mas não acho que vale isso tudo, não Tá? Não acho que vale isso tudo, não É... Tipo A galera tá abrindo alguns pacotes, né? Tentando tirar essas cartas aí Mas eu confesso que É... Não me brilha tanto os olhos assim Ano passado Nos Future Stars Nós tivemos cartas muito melhores, mano Mas sem comparação Rodrigo Vinícius Júnior Enfim Foi bem melhor Bom, hoje eu não tive tempo de mexer nisso daqui Tá? Na verdade eu não tive tempo não Eu não quis mexer nisso daqui Preferi deixar É... Do jeito que tá E aí a gente vai dar uma analisada aqui Agora De todos esses elencos, tá? E de repente a gente É... Faz aí uma análise Do que seria interessante pra gente comprar Ah... Ieray, Nigo Martínez e Rugani Passando aí acima de 2k, né? 2,500 E o restante aqui Com o precinho ali Razoável, né? Mas todos eles subiram, viu rapaziada? Todos eles subiram Ah... Acho que por causa desse TMI aí, né? Do... Future Stars Challenge Então foi uma boa Quem comprou ouro Ouro não raro Quem tinha aí ouro não raro Deu pra dar uma lucrada Hoje ainda maior do que antes, né? Bem interessante mesmo Ah... Stones ali Brabentíssimo, né? 4,600 Raul Biol 5,300 Hermoso 2,100 Maguai 2,300 Maguai ali Deu uma caidinha boa, né? Ah... Rudiger Os do Mar Também caíram E aí a gente vem aqui Para o Condé Ah... Boateng Boateng 1600 Ah... O Bartra 1400 Gabriel Paulista 1400 E o Nátio ali 1700 Ah... Bom Tivemos hoje Nos desafios Um cara italiano Então, tipo assim O que que eu... O que que eu tô tentando pensar, rapaziada? Será que a EA não vai querer mandar algum DME Para poder a galera linkar aquele maluco lá? O Tonale É uma possibilidade, tá? Aqui eu não vejo, tipo, né? Quem comprou o Gabriel Paulista ontem Abaixo de 1000k Pós premiação Ou conseguiu comprar hoje É... Tá se dando relativamente bem, né? Ele tá aí 1400 Não caiu tanto Eu imaginei que poderia até cair Tanto ele quanto o Boateng Então, assim É... No meu ponto de vista São cartas que se você investir agora É GG Vale muito a pena você fazer O investimento nelas Por quê? Sábado, domingo Bastante gente em casa Qualquer DME Que a EA soltar Tende a valorizar Eu não acredito que a galera Vai abrir muito o pacote Por causa desses Future Stars Tá? Então, acredito que essas cartas aí Tendem a valorizar Acho que hoje, sexta-feira Seria aí o melhor dia Para a rapaziada Estar comprando elas Faltou um elenco ali, né mano? Faltou um elenco Para eu poder abrir Que é o 83 Deixa eu ver aqui Eu tô vendo o 84 lá Aqui é o 83 82 E aí a gente vai agora Direto ali nos 83 Os 83 E aí é o seguinte O Gomes caiu bastante Chegou a bater 15k hoje Eu cheguei a vender ali De uma listada Eu vendi uns 9 por 15k E aí depois ele caiu bastante Acredito que ele recupere Ali para os 12k Nesse fim de semana Mas é uma carta Para me ficar atento E de repente Já começar a vender Os que eu tenho Tá? A galera abrindo o pacote E tal Talvez tenha caído Por causa disso Mas é uma carta Para ficarmos atentos O João Cancelo Ontem chegou a bater 9.600 Imaginei que ele Já alcançaria O price range dele Mas não Talvez pela falta De algum DME Pode ser, tá? Senedo Também caiu E aí perceba que Os 83 Praticamente todos, né? Tomaram ali um tombo, né? O Ambissaca caiu Um Titi caiu Romagnoli caiu O Acerb O Romagnoli e o Acerb Estão ali praticamente O mesmo preço Hoje pela manhã Esses dois Estavam aí Passando por 5K Tá? O Mendy Estava 18.000 Caiu aí Para 400 750 Moutinho 3.100 O Marcelo Rapaziada Está me surpreendendo O fato dele Estar aí 3.800 Imaginei que ele Cairia um pouco mais Tá? É... Tripp 4.000 E os outros aqui Vamos deixar passar Batido Continua achando Romagnoli e a Acerb Os melhores investimentos Do momento Tá? É... E o Moutinho Cara, não sei Pelo fato de termos aí Já Algumas coisas Já envolvendo A Premier League Não sei se o Moutinho Aí seria É... O melhor investimento Para o momento Tá? Levando em consideração Que a carta grátis Que a EA deu Foi italiana Porra Talvez temos aqui Algumas coisas Que nos fazem É... Investir ainda mais Nessas outras cartas Aqui Beleza? Os 84 Vamos ver como que Tá ali Fernandinho, né? Que eu acho que é O mais mítico De todos ali 12K Cara, o Fernandinho A 12K É um péssimo Presságio aí Para os 84 Tá? Uma passagem Rápida aqui Teles Aspa Devridge Tagliafico Saúl Neiva Então tipo assim Essas cartas 84 Pode vir uma garantia E elas subirem Pra caralho De preço Rapaziada Pode tranquilamente Mas Também pode acontecer De não subir Tanto assim Tá? E até cair de preço Então São cartas que você tem Que tomar bastante cuidado Nesse momento do FIFA Vamos analisar Só o Saúl aqui Para a gente ter uma noção Saúl 9200 Menor preço O preço do Saúl Foi ali na casa De 7000 É Na casa de 7000 Menor preço dele E o maior Na casa de 11 É 11 no PS4 E 14 No Xbox Então assim É uma carta que não está No seu menor preço E O máximo Que até o momento Ele subiu ali Não sei se valeria Apenas O investimento O Teles Acho que é praticamente A mesma coisa Vamos ver o Teles Aqui O Teles O menor preço dele 8300 E o maior preço 16 Então nesse momento Por 12 mil Tipo Falando dos 84 Confesso que nesse momento Cara Eu prefiro ficar bem longe Dessas cartas Porque estão um pouco Perigosos Tá Agora os 85 Né Vamos lá 85 e 86 Varejo Rodri Marquinhos Thiago Silva Luiz Alberto Também considero Cartas que estão Um pouco altas Tá Podem explodir De preço Podem Mas eu prefiro Não arriscar Nesse momento Do FIFA Tá Rúmeus De Gea Piquet Carvajal Alba Também é a mesma coisa Não são cartas Que estão muito baixas Tá É Mas No meu ponto de vista Não são cartas Que vão Ter aquela explosão Absurda De preço Então por exemplo Se pegarmos aqui O Carvajal O maior preço De sempre Dele 28 28 né mano O maior preço De sempre Dele 28 E passando aí A 26 É muito arriscado Rapaziada É muito arriscado O Piquet Se não me engano Acho que o maior preço Dele foi 30 É 31 né Vamos colocar aqui 31 36 no Xbox Nesse momento aí A 27 Cara É um risco Que eu prefiro Não correr Você pode comprar Piquet Rúmeus Carvajal E ele bater 40k Pode Aí ele pode Mandar ali DME E essas cartas Subir pra caralho Pode Mas É um risco Que eu Particularmente Prefiro Não correr Tá Então assim Rapaziada O que O que que eu vou Ficar Eu vou Ficar Em 82 Tá Tentando Comprar ali Pelo mais Safe Possível Aquelas cartinhas Que a gente Já sabe E vou Ficar nos 83 Também Comprando ali Por aqueles Preços Que a gente Já sabe Eu acho Que Na minha Perspectiva Esse É o melhor Momento É o melhor A se fazer Nesse momento Peço desculpas Pelo fato De não colocar Ali Aquele bloco De notas Eu acho Que ajuda Pra caralho Pra poder Mandar Pra rapaziada Só que mano O FIFA Me estressou Tanto hoje Que eu Confesso Que eu Não estou Com saco Pra absolutamente Nada Tipo Conexão Ridícula Completamente Zoada Adversários Com times Extremamente Inferiores Ao meu Tipo Passando A piroca Literalmente No meu time Então tipo Cara Não estou Com saco Pra 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 isso Hoje Tá Acho que Só fiz Esse vídeo Mesmo Por causa Da rapaziada Do grupo Que fica Sempre esperando E perguntando Bastante ali O que que vale Ou o que que não Vale a pena Fazer E por causa De você Aí do canal Do youtube Que são Uma audiência Que porra mano É sensacional Porque se fosse Pelo FIFA Em si Mano Eu ia tacar O fodas Ia fazer Qualquer outra Coisa Porque Não vale Rapaziada Infelizmente Não vale Eu acho Que todas As pessoas Que jogam FIFA Tem um problema Mental Muito grande Porque O jogo Não presta Não vale Nada E a gente Continua jogando Essa porra Servidores Simplesmente Quebrados A rapaziada Coloca aí Não sei quantos Milhares de reais De FIFA Points Não tira nada E a gente Continua Jogando Acho que Realmente Nós temos Vários Parafusos Saltando Para poder Continuar Jogando Esse game Beleza Eu vou Ficando por aqui Espero voltar Amanhã um pouquinho Mais animado E é isso Rapaziada Um forte abraço Até o nosso próximo Conteúdo Tchau Fui